Será que é fácil identificar um brasileiro no exterior? Quais são as nossas características que já diz na cara? Ah, esse é brasileiro. No vídeo de hoje, então, eu vou compartilhar com vocês algumas das características de nós brasileiros que nos diferenciam de todo o resto do mundo. E fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai concordar comigo que a quinta característica é a que realmente entrega que nós somos brasileiros. Mas antes da gente ir para o vídeo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. A primeira característica que eu acho que já entrega, assim, de cara a é um brasileiro ou é uma pessoa da América do Sul, da América Latina, é a questão dos nossos cuidados com a nossa aparência, os nossos cuidados pessoais com a beleza e higiene pessoal também. Fora do Brasil, estou incluindo não só americanos, mas também europeus, o pessoal não é muito de tomar banho todos os dias. Eu estou passada, chocada. Principalmente no inverno. Eu trabalhei como babá quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e a bebezinha que eu cuidava, ela não tomava banho todos os dias. Aliás, gente, eu nem tratava dessa parte de banho da criança. Eu só dava mamadeira, trocava fralda, trocava roupinhas que estava suja, mas banho não dava banho. A mãe dela que dava banho. E uma vez eu perguntei, né, se ela gostaria que eu desse banho nela. Ela falou, não, eu já dei banho nela antes de ontem, agora é só daqui mais dois dias. Então aí eu fiquei pensando, então isso é o quê? Um banho uma vez por semana? É da nossa cultura do Brasil, da América Latina, tomarmos banhos diversas vezes por dia até. Até porque o Brasil é muito quente, não é verdade? Então às vezes a gente toma banho de manhã e à noite. Um outro exemplo de cuidados com a higiene pessoal é a questão de escovar os dentes. No Brasil, nós somos ensinados a escovar os dentes de manhã, quando acordamos, após o almoço e à noite antes de dormir. E geralmente após o almoço, você escova os dentes onde você estiver. Seja no trabalho, na escola, enfim, você acaba escovando os dentes, o que é super normal. Mas aqui não é. Aqui é até estranho se você vai escovar os seus dentes no ambiente de trabalho. Tanto que aqui, quando você vai ao dentista, e até mesmo a gente ensina as crianças, porque como eu trabalhei em creche, era assim que a gente fazia na creche, a gente é ensinado e ensina as crianças a escovarem os dentes duas vezes por dia, de manhã e à noite. Então isso é outro ponto que eu acho bem interessante, essa diferença dos cuidados com a nossa higiene bucal também. Aqui eles usam muito enxaguante bucal, usa bastante, no Brasil a gente não usa muito, até porque é meio caro, né? Então no Brasil a gente acaba escovando os dentes três vezes, o que eu acho que é bem melhor do que ficar usando enxaguante bucal toda hora. E ainda sobre esse assunto de cuidados pessoais, cuidados com a beleza, né? A gente se cuida muito. E todo mundo sabe que nós brasileiras adoramos nos cuidar. A gente está sempre cuidando do cabelo, fazendo as unhas. Tanto que aqui nos Estados Unidos a escova progressiva tem o nome de Brazilian Blowout, que seria escova brasileira. Porque a gente gosta mesmo de se cuidar, né? A gente gosta dessas coisas. Por exemplo, eu no Brasil todo final de semana era sagrado, além de ir à missa... Glória a Deus. Ir ao salão fazer os cabelos e fazer as unhas. Eu não vou ao salão com tanta frequência, mas eu sempre estou fazendo as minhas coisas em casa. Por exemplo, eu estou sempre com as unhas feitas, estou sempre com o cabelo feito, eu mesmo faço a minha maquiagem, cuido muito da minha pele, compro bastante produtos de skincare. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro os produtos que eu uso. Depois eu vou deixar o link para vocês irem lá assistir, caso você tenha interesse nesse tipo de assunto. Mas nós somos, sim, conhecidos, né? Por os cuidados pessoais, cuidados com a beleza, principalmente nós, latinas. E é assim que eu consigo identificar quando eu vejo uma brasileira. Apesar que aqui no estado do Novo México é difícil ver brasileira, né? Digamos assim, quando eu vejo uma mexicana, que elas são muito parecidas com a gente nos cuidados pessoais. Quando eu vejo uma mulher muito bem arrumada, geralmente com o cabelo comprido e muito bem perfumada, pode apostar que ela é latina. Provavelmente ela é mexicana ou ela é de algum lugar da América do Sul. E nessa questão das unhas, por exemplo, aqui não se usa ir a manicure toda semana, fazer as unhas, tirar a cutícula direitinho, igual a gente faz no Brasil. Aqui elas vão ao salão uma, duas vezes por mês. Eles mal tiram as cutículas, só dá uma puxadinha assim nas cutículas, né? E pronto. Coloca a unha de gel. Só que aí a unha de gel é assim. Tem que sempre fazer a manutenção porque a unha cresce, né? Só que aqui elas não ligam muito pra isso, não. Elas deixam crescer e eles passam enorme, né? Entre a unha de verdade e a unha de gel e dá pra perceber. Mas elas não ligam e pra elas tá tudo bem, né? Então tá tudo bom. Eu acho que um terceiro aspecto que acaba identificando Ah, esse é brasileiro ou esse é latino é a questão do afeto. Nós somos um povo muito afetivo e nós expressamos muito isso. Então eu tenho muitas amigas que me falam assim que elas acham muito diferente o jeito de nós brasileiros. Porque a gente realmente presta atenção na conversa, a gente se importa, a gente se preocupa. Não que os americanos não se importem com as pessoas. Por exemplo, meu marido acha incrível que no Brasil você acaba de conhecer uma pessoa, vamos supor, no bar, foi num barzinho, conheceu alguém e aí depois de algumas cervejas e um bate-papo você já tá convidando aquela pessoa pra ir pro churrasco na sua casa. E esse é o jeito do brasileiro, né? A gente é muito receptivo, muito aberto a novas amizades, a novas pessoas na nossa vida e a gente tem essa característica de querer cuidar de todo mundo, de querer abraçar o mundo. Então esse realmente é um diferencial que eles identificam na hora que você é brasileiro ou faz parte da América Latina, da América do Sul. Agora o quarto fator que dá pra identificar que é brasileiro é a nossa falta de pontualidade. Meu Deus! É até uma vergonha. Eu reconheço que eu faço parte desse grupo que não é pontual e eu acho que meu marido acabou pegando isso de mim porque meu marido também não é pontual de jeito nenhum. A gente tá sempre atrasado pra basicamente tudo. Não tô generalizando assim, né? Tem brasileiros que são pontuais e tem americanos que não são pontuais como o meu marido. Mas isso é uma característica nossa porque assim, por exemplo, festa. Aqui a gente faz um churrasco a gente fez um churrasco agora esse mês de julho e marcamos pra 7 horas da noite. Sem brincadeira, 6 horas da tarde já tinha gente chegando no 6h15, 6h30. Então isso é algo que até me incomoda porque eu falo, poxa, mas por que que não chega um pouquinho depois da 7? Eu ainda tava arrumando as coisas, sabe? Mas é desse jeito. Já no Brasil, não. Você marcou uma festa pra 7 o pessoal começa a chegar às 9, 9h30. Só que assim também. A festa não tem hora pra acabar. Aqui não. Aqui tem hora pra começar e principalmente pra acabar. Aqui quando você vai fazer festinha de criança geralmente já tem no convite a hora que começa e a hora que acaba. e geralmente a duração é de 2 ou 3 horas. Estão bem pontuais e se você não chega no horário geralmente eles não gostam. Então se você tá vindo pra cá vai marcar alguma coisa com o americano seja pontual. E o quinto e último aspecto é não dá pra conhecer um brasileiro só olhando no rosto do brasileiro. Isso eu já ouvi várias vezes quando as pessoas me perguntam de onde eu sou eles falam Ah, mas você não parece brasileira. E aí eu pergunto mas como que você acha que é o brasileiro? Não sei. E ninguém sabe responder. Nem a gente mesmo, não é verdade? Porque nós somos um caldeirão de mistura aí no Brasil. A gente tem europeu, africano os nativos brasileiros eu, por exemplo, tenho descendência de europeu, de africano e de nativo brasileiro. Então assim, não dá pra identificar mesmo, né? Um brasileiro só de olhar no rosto da pessoa. Mas tem uma coisa que eles conseguem identificar que nós somos brasileiros e eu vou contar agora pra vocês. É o jeito que a gente fala. Play same tem um brasileiro. Mas do contrário eles não conseguem identificar a nossa língua. Acham que é uma mistura de francês com o espanhol com o italiano e até mesmo com o russo. Várias pessoas já me perguntaram se eu era de algum desses países mas nunca me falaram você é do Brasil? Então é muito engraçado eles não conseguem identificar a nossa língua. Isso eu acho muito interessante. Só que o português a gente conversando português a gente fala meio cantado e a gente acaba transferindo isso pro inglês também. Por exemplo, no meu caso porque eu tenho um sotaque muito forte. Já o meu filho não. Ele não tem um sotaque forte falando inglês. O sotaque dele eu acho que é um pouquinho mais forte falando português do que falando inglês. E é claro, existem algumas palavras que quando a gente fala dá na cara que é brasileiro ou que é latino. Por exemplo, o som do TH. O bendito som do TH. Como é difícil falar palavras que tem esse som com TH. E a gente tem que colocar a língua no meio dos dentes. Por exemplo, a palavra TH. Nós brasileiros quando a gente vai falar rápido a gente fala TH ou TH. Mas nunca falamos TH, porque é difícil mesmo. Leva prática, requer treino. Então isso aí já dá na cara que é brasileiro ou que é latino. E ainda nessa questão das palavras existe uma palavrinha que a gente acaba esquecendo de colocar depois do verbo que é a palavra IT. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. quando a gente encontra uma mulher grávida a gente vai perguntar Ah, é um menino ou uma menina? Então em inglês você não vai perguntar Is a boy or is a girl? Tem que colocar o IT. Is it a boy or is it a girl? A gente acaba esquecendo de colocar o IT nas frases quando a gente está falando em inglês. mas depois com o tempo claro, acaba pegando. Eu no começo esquecia mesmo falava errado ainda falo até hoje aliás, eu acho que eu falo hoje em dia eu falo não só o inglês errado eu falo o português errado e eu estou também tenho uns 2, 3 anos já que eu estou tentando aprender espanhol então assim, fica aquela salada na minha cabeça. Mas o importante é isso aí é que a gente vai dando o nosso jeitinho brasileiro e a gente vai se virando. Pessoal, o vídeo de hoje então foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado eu me diverti muito fazendo esse vídeo se vocês gostaram claro, clica em gostei se inscreve no canal se você ainda não for inscrito eu estou aí rumo aos primeiros mil inscritos e eu estou quase lá muito obrigada mesmo a todos vocês que estão se inscrevendo. Eu agradeço muito de coração a sua companhia por você ter ficado até aqui comigo hoje um grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!